Olá amigos Capistrano, mais uma vez estou aqui na sua rede social e agora eu estou falando de frente da delegacia de Aracuiaba, que responde por Capistrano. Infelizmente tive que me reportar até à justiça para garantir meus direitos enquanto cidadão. Vim aqui registrar um BO sobre postagem de Facebook, em grupos de WhatsApp, no qual muitas calúnias e difamações foram ditas e escritas ao meu respeito. Eu não vou usar as minhas redes sociais para poder me defender ou me trocar, ou trocar qualquer tipo de insulto com ninguém. Usarei sempre que for necessário a justiça para garantir os meus direitos. Eu gosto de respeitar todos os cidadãos de Capistrano, gosto de trabalhar pelo nosso povo e é assim que nós estaremos sempre à disposição. Mas sempre que for necessário procurarei a justiça para garantir os direitos e cada um que pague pelos seus atos. Um grande abraço a todos.